Ela tem também o corpo de bombeiros e pelo edital de licitação, essas áreas, esses trabalhos desenvolvidos aqui serão deslocados para o cais navegantes possivelmente, a SPH que vai determinar, e serão construídos prédios novos. É obrigação do consórcio vencedor construir as novas oficinas da SPH, o novo posto para o corpo de bombeiros e todos aqueles órgãos que estão ali, o sindicato que está instalado, a Anvisa, todos esses receberão espaços novos.